O movimento feminista é o tema É foda, o movimento é sem pessimismo Tem uns otário que chama de vitimismo Mas é foda, cê nasce com isso É realidade, não é compromisso E cê tem que lutar nessa disputa Onde os cara que pega as mina é foda E as mina que pega os mano é puta Dá pra entender o que eu digo truta Então me escuta e por favor não discuta Tô querendo ser machista Mas só dá ligado porque cê tá parecendo bicha Mas só tô zoando, chegando aqui e improvisando Os cara aqui também me zoando É foda, isso parece até utopia Mas fala de feminismo, cê vem com homofobia Não consigo entender que cê tá me dizendo Era pra ser coisa que tá acontecendo Essa aqui, pra você pegar visão Só tava fazendo aqui a verdadeira improvisação Então fica de boa Porque eu tô aqui só zoando Vivendo a minha vida, não tá sendo à toa Ah truta, vê se parecem ser mentira Se isso é verdadeira improvisação O que eu tô fazendo é mentira Porque é sem desmerecer o que eu faço Eu quero que esteja muito longe de você Fechou o primeiro round Terminou, começa É temática Não esqueçam Ah é, preciso do tema, né Preciso de um tema Preciso de um tema O Daniel quer dar um tema Deu um tema Oi? Indústria cultural é o tema da segunda Do segundo round A fé Nossa mano, tá foda, hein Fractal terminou, Fractal Começa DJ Sorta A indústria cultural fala o que moleque O que tá faltando mesmo é espaço para o rap Afinal, eles não valorizam Eles brisam Faz a coisa errada O que a gente precisa é que Mano, é foda Ninguém valoriza a gente Fazendo o fogo que é bom Que é competente Mesmo assim Eles curtem a chefe Tudo que for mesmo Isso aqui dá até dó Aí, você tem que prestar atenção Tudo que a gente faz Te abre coração Porque se a gente não tem cultura Mas a gente sempre luta Porque a gente ainda construa Vai, vai, vai Ei, mais quatro Tom, firmeza, separo O rap é bom, é mó sufoco Tem que passar sufoco Em troca só de uns troco Porque a música Ninguém valoriza, né, tio Fazer o que, amigo? Isso é Brasil Ah, isso só me argumenta Porque, meu, a gente tem que lutar Pra tentar Porque a gente tem que conquistar A nossa luta Sempre foi pra batalhar Então Vai, meu irmão Porque Negócio é uma improvisação A qualidade é isso Não fica em segundo Você tem que trompar o dia inteiro Pra ser chamado de vagabundo E eles querem foder Com o sistema cultural Eles querem dizer Que a gente precisa de trabalho Na moral Se a gente é chamado de vagabundo Mas eu luto pelo meu mundo Não pelo dos outros Porque eu sempre busco Fechou Vocês ouviram Vocês decidem Pela ordem Quem se encaixou melhor no tema Quem gostou da rima do Fractal Faça barulho E quem gostou da rima do Wengrel Faça barulho Por vocês 1 a 0 Fractal Jurados em 3 2 1 1 1 1 2 1 Fractal 1